Olá, bom gente, hoje a gente vai falar sobre humanidade, uma história otimista do homem que eu terminei de ler, se vocês não viram o primeiro vídeo, vai lá ver o primeiro vídeo senão vocês não iam entender nada. Na verdade vocês vão entender porque, enfim, é um livro de não-ficção, de divulgação científica então não tem muita história e só um diário de leitura, mas vai ser só um take, assim eu vou gravar só um take para finalizar esse livro, né? E eu produzi um vídeo falando das duas primeiras partes que eu li, eu dividi em três partes e agora a gente vai falar sobre a terceira parte, mas o livro ele é dividido em mais partes, gente deixa eu ver, ele é dividido em muitas partes, mas eu dividi em três partes para conversar aqui com vocês, né? Enfim, não sei quantas partes o livro é dividido, mas é um livro muito bom, ele mostra um lado da sociedade que a gente ignora ou desconhece, não sei muito bem o que a gente faz com esse lado da sociedade mas antes de eu começar a falar sobre o livro, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu joinha não esqueçam, porque, enfim, se inscrever no canal é importante, né, gente? Se vocês gostam do meu conteúdo, deixar seu joinha também é importante para o vídeo ser entregue para mais pessoas E é isso, vamos começar a falar sobre essa terceira parte de Humanidade, Uma História Otimista do Homem, do Rutger Bergman Eu sempre me embanano para falar esse nome Mas vamos retomar, a gente estava falando antes do experimento das raposas, que as raposas foram domesticadas e tudo mais E daí a gente falou, eu estou vendo no meu resuminho, tá, gente? Porque eu não fiz roteiro, eu só fiz um resuminho para falar aqui para vocês desse livro, porque é um diário de leitura, né, gente? E a gente falou também que as raposas, elas, estando em grupo, estando em comunidade, elas produzem mais ocitocina E produzindo mais ocitocina, elas são mais amistosas, mais generosas Mas a ocitocina também tem o seu contraponto, né, que ela também estimula alguns sentimentos negativos Enfim, a gente falou sobre isso no outro vídeo, no vídeo anterior E a gente vai falar agora sobre algumas coisas que extrapolam o bem, mas que são, que resistem por causa do bem Por exemplo, os terroristas, o exército alemão, o exército alemão, gente, ele resistiu até o último segundo Ele foi em frente até o último segundo pela amizade, pelo companheirismo que um tinha pelos outros Os terroristas, eles fazem coisas horríveis também por companheirismo na maior parte das vezes Na maior parte das vezes, os terroristas não têm problemas mentais como são sempre taxados São pessoas comuns como a gente, que entram num grupo, e esse grupo é super apoiador, um apoia o outro E eles acabam fazendo coisas, atrocidades horríveis, por companheirismo, por essa amizade que eles têm com o grupo Por essa influência de um grupo que isso apoia tanto eles E também, gente, entre os integrantes do exército, tinha muitas relações homoafetivas, muita camaradagem E isso fazia com que o exército se unisse demais E daí o livro cita que um exército é extremamente forte quando existe camaradagem entre os componentes desse exército E assim, ele mostra vários exemplos de exércitos que resistiram por causa da camaradagem E daí o livro vai falar um pouco também de Maquiavel, né Se vocês conhecem, devem conhecer o conceito maquiavélico Mas a gente não pode simplificar o conceito de Maquiavel Só aquele negócio de bem, mal os fins justificam os meios A gente tem que ir um pouquinho mais a fundo Não sei se vocês leram, mas eu li o Príncipe E o conceito de Maquiavel é muito mais do que os fins justificam os meios E pro autor, Maquiavel é pessimista demais Todos os reinos que tentaram ser parecidos Todos os reis ou autoridades que tentaram ser parecidos com Maquiavel Foram rechaçados Então, Maquiavel diz que o que move a política é a luta pela conquista, né E o poder custe o que custar E isso não é bem assim, né, gente Os poderes que fizeram isso não tiveram sucesso Outra coisa que Maquiavel falava Que é preferível ser um liter temido do que amado Também não faz sentido, né, gente E outra coisa que ele fala é É preciso sabedoria para ser mal quando necessário Pode se usar de crueldade para manter a segurança e o bem-estar do povo Então a gente vê que vários governos usaram de crueldade Com esse intuito de manter a segurança e o bem-estar do povo Mas esses governos não foram para frente, né, gente Não tiveram nenhum tipo de sucesso Na verdade, eles caíram, foram rechaçados E são rechaçados até hoje Vide o governo de Hitler, né, gente E outra coisa que ele cita agora mudando totalmente de assunto Indo do poder para a fofoca É que fofoca, indo de Maquiavel para a fofoca, né, gente É que a fofoca foi uma das grandes responsáveis Por fazer do mundo o que ele é hoje Por desenvolver a humanidade É uma revolução cognitiva a fofoca Porque os grupos precisavam de informações concisas e precisas Para conseguir se solidificar melhor Para conseguir ter uma relação melhor Então a fofoca, ela serviu para muita coisa, gente Ela serviu para a criação de lendas, religiões, mitos, deuses Enfim, serviu para muita coisa a fofoca Então a fofoca é parte importante da nossa sociedade De acordo com o autor, Ruttiger Bergman E também ele fala, o Ruttiger Bergman Ele fala sobre o efeito placebo O efeito golem, o efeito pigma leão, o efeito nocebo E o que são essas coisas, né, gente? O efeito placebo é quando você... Por exemplo, vamos trazer o exemplo para algo mais prático Remédio Às vezes as pessoas são testadas em grupo controle E grupo de teste, né? E o grupo controle, normalmente, ele é dado uma mistura de um remédio Uma cápsula com farinha dentro Dizendo que é um remédio para tal coisa E o grupo teste é dado o remédio real, assim E ambos os grupos melhoram Tanto o teste quanto o controle E isso é efeito placebo Em algumas doenças, tá, gente? Não é a cura do câncer, tá? Mas, às vezes, as pessoas, por acreditarem que estão tomando uma ação Que vai melhorar a situação delas A situação delas realmente melhoram E o efeito nocebo é o contrário Quando as pessoas têm baixas expectativas sobre elas, por exemplo Elas não melhoram Elas, na verdade, se desenvolvem menos do que é para se desenvolver É o que acontece com o racismo E a gente pode trazer a discussão de cotas nesse contexto, né, gente? Porque no racismo, pessoas racistas já esperam menos de negros Os negros foram escravizados Tem todo um histórico anterior Tem todo um preconceito que eles têm que carregar E, por isso, eles acham que eles vão conseguir menos do que os brancos Que têm um histórico de explorador e não de exploração Então, eles acreditando que eles vão conseguir menos Talvez eles realmente consigam menos Porque a baixa expectativa sobre eles Faz com que eles não se desenvolvam tanto Quanto eram para se desenvolver E aí a gente cai na discussão de cotas também, né, gente? Porque... Por que dar cotas para os negros? Porque tem muita gente que fala Tem até muitos negros que falam que Eu não sou burro, então por que eu mereço cotas? Mas é todo esse negócio do efeito nocebo também, né, gente? Não só isso, mas também é do efeito nocebo Me falem o que vocês acham sobre isso Eu sei que é uma discussão polêmica Mas é uma discussão necessária Eu acho que cabe nisso daí Eu trouxe a questão do racismo Mas o efeito nocebo também pode ser diversas outras coisas, né, gente? E daí ele vai falar sobre educação Sobre educação e empresas Empresas sem chefes Escolas sem diretores E sem um comandante Então, qual é o ponto principal dele? Ponto principal do autor? Então, qual é o ponto-chafe do autor? O ponto-chafe do autor é que a motivação intrínseca É muito melhor do que a motivação exterior Então, o ser humano não precisa de alguém para comandá-lo Porque ele já tem uma motivação por si mesmo Então, ele não precisa desse comando exterior E daí ele dá Exemplos de empresas sem chefes E uma escola sem currículo definido A empresa, na verdade, no caso, é a Joss de Bloch É a empresa de assistência médica Que não tem administradores Não tem administração Assim, é meio que... É até difícil você visualizar esse conceito Quando você não conhece muito bem dele Mas é uma empresa, enfim Que não tem chefes Que não tem comando Todo mundo é igual na empresa, entendeu? E o Rutger Bergman Ele, por observação, né Dos dados dessa empresa Ele traz que a empresa, ela trouxe uma vida melhor Tanto para os trabalhadores Quanto para os clientes E a empresa, ela foi super bem sucedida nesse sentido Porque as pessoas confiavam umas nas outras E as pessoas, de acordo com o livro São boas por natureza E ele traz também uma... Um exemplo da escola Ágora, da Holanda Que os alunos, eles são... Eles aprendem brincando Eles não têm direção Não têm... Tem professores Mas os professores não necessariamente mandam nos alunos, né E ele traz esses exemplos da escola Ágora, né Que fica na Holanda Da empresa sem administradores Para dizer que os seres humanos A cooperação entre os seres humanos Salva vidas do capitalismo Essa cooperação traz um equilíbrio para a sociedade É igual o prisões sem grades Que fica na Noruega Que os detentos, eles têm quartos Parecidos com quartos de hotéis As prisões não têm grades Os guardas não carregam armas O que mais? Os guardas, ao invés de fazer o que eles fazem Por exemplo, no Brasil Que é... Que é... Esqueci a palavra, gente Que é... Desprezar o preso O detento Eles conversam como amigos com o detento Então é uma relação diferente, né, gente Que... Essa prisão existe Com o objetivo de preparar o ser humano Para a vida normal Então eles não vivem um meio violento Não vivem... Eles vivem um meio confortável Com... Enfim, várias coisas Só que daí tem vários problemas, né, gente Vamos lá Esse livro eu senti que tem um problema, assim Muito grande Ele não tem contextualização O Rutger Bergman, se eu não me engano Ele é holandês Ele vive num país com um IDH, assim Altíssimo Ele vive num país Que é a utopia, assim De vida, sabe Que é uma realidade incrivelmente bela Só que no Brasil Essas coisas não acontecem Porque, em primeiro lugar Como você vai dar ao detento Uma condição de vida Melhor do que as condições de vida De um cidadão comum da sociedade Por exemplo Imagina você vivendo numa comunidade Onde o esgoto corre na rua Onde sua casa pode cair a qualquer momento Onde você não tem dinheiro para comprar comida E daí alguém comete um crime Vai para uma prisão Onde tudo é belo Tudo é lindo Não tem grades As pessoas vivem em hotéis, basicamente E daí você vai pensar Gente, o cara lá está vivendo uma vida melhor que a minha E a condição de vida da Noruega A condição de vida da Holanda É muito diferente As pessoas não vivem na miséria, sabe Igual vivem no Brasil Então eu acho que a falta de contextualização nesse livro A falta de realidade, né gente Porque, ah, tudo bem Vamos confiar no ser humano Vamos criar, sei lá Vamos criar empresas sem administradores Gente, olha Eu posso estar errada, tá gente? Eu posso estar completamente errada Mas olha o país que a gente vive Olha o tanto de corrupção que a gente tem aqui no país Como que a gente vai criar empresas sem administradores Sem chefes, sem comando Como que a gente vai prender um cara num hotel, sabe Sendo que existem pessoas vivendo na miséria Em condições, assim, de fome Que vivem cinco pessoas no mesmo quarto, sabe Que tem um cômodo na casa Como que a gente vai colocar pessoas numa prisão melhor Em melhores condições do que as condições de vida Da população que não fez nada Sabe que não fez nada de errado Sendo que o cara que foi pra prisão Supondo que o cara que foi pra prisão Tenha feito algo de errado, né gente Porque no Brasil tem muito isso de prender inocentes Só 6% dos homicídios no Brasil são resolvidos Então a gente tem um sistema judicial Uma logística econômica Uma realidade econômica muito diferente Desses lugares onde o escritor Tá pegando exemplos de Então a gente tem essa realidade muito diferente Acho que esse livro é aplicável Nas realidades que eles vivem Não nas realidades que a gente vive Deu pra entender? Bom, e o que eu achei desse livro? Achei lindo, maravilhoso A teoria do Rutger Bergman Eu acredito na teoria do Rutger Bergman Mas eu acredito em partes Por todos os motivos que acabei de citar E também, gente A gente vê muito isso num vírus, sabe Na pandemia Voltando ao assunto da minha indignação A gente vê muito isso na pandemia Porque assim Se um país continua infectado Não há grades, não há muros Não há cerca elétrica Não há câmeras Que vai fazer esse país se tornar um país pacífico Sabe? Então, assim Nosso país Assim como muitos outros países do mundo Tá infectado, gente E enquanto a gente não tirar essa infecção Esse vírus Eu não tô falando só da pandemia Enquanto a gente não tirar esse vírus Do sistema político que a gente tem Do sistema prisional que a gente tem De tudo que a gente tem no Brasil Se a gente não distribuir melhor a renda Se a gente Eu não tô falando de socialismo Comunismo Não tô falando de nada disso Tô falando de distribuir impostos mesmo Tem uma parte no livro Que ele cita Não sei se eu falei no último vídeo Mas ele cita Florianópolis Que o povo Acho que é Florianópolis Mas enfim É uma cidade do Brasil Que começou a instaurar um sistema De que o povo ia participar ativamente Na política da cidade Então, o que que acontece? Eles veem o quanto o imposto é importante E querem aumentar os impostos Para distribuir melhor a renda E a gente aqui no Brasil Falando um pouco mais de economia agora, né gente? A gente aqui no Brasil A gente distribui muito mal a renda A gente... Os impostos são indiretos O que isso significa? A gente tem impostos sobre o arroz, por exemplo Esse imposto sobre o arroz Não é a fábrica de arroz Não é o dono da fábrica de arroz Que vai pagar esse imposto sobre arroz Quem vai pagar esse imposto sobre arroz É quem tá comprando arroz Então é a pessoa pobre Que tá lá comprando arroz Que vai pagar esse imposto Que é dado sobre arroz Então os impostos são divididos São distribuídos de forma errada no Brasil, sabe? Quem paga mais impostos são os pobres, gente Onde isso é possível? Onde isso é coerente? Não tem coerência nisso Então, né gente? O vídeo vai ficar enorme se eu continuar aqui falando E nessa cidade do Brasil Que é Florianópolis Só pra concluir As pessoas viram quanto o imposto é importante, por exemplo E quiseram aumentar os impostos Só que aumentar os impostos da maneira certa Não fazendo o pobre pagar mais imposto Mas fazendo o rico pagar mais imposto Eu achei que esse livro faltou um pouco de coerência Falta ele duvidar um pouco mais, sabe? Ele duvidar um pouco mais do ser humano Ele analisar governos que não são governos da Noruega e da Holanda, sabe? Analisa o governo Bolsonaro, então, sabe? É muito diferente, é muito injusto Mas ele tá muito certo em alguns pontos E realmente, se as coisas funcionarem como tá nos exemplos citados no livro Realmente a humanidade é linda, sabe? A gente pode viver numa anarquia que tudo vai dar certo Mas se as coisas continuarem como elas estão hoje Se a gente viver numa anarquia, por exemplo, vai dar tudo errado Então... Na minha concepção, né gente? Então eu gostei desse livro em partes Mas eu tenho algumas ressalvas Essas que eu falei aqui pra vocês e algumas outras Mas deixem aí nos comentários se vocês já leram esse livro E é isso, gente Espero não ter falado muita baboseira Porque eu não fiz roteiro nem nada Foi só o que eu li e o que eu fui lembrando E o que eu anotei no diário de leitura É isso Um beijo e até o próximo vídeo E o próximo livro que eu vou falar Ah, ele tá aqui Vou fazer diário de leitura É Fascismo à Brasileira Vamos falar sobre fascismo, gente! E eu já tô na hora de fazer uma atualização do diário de leitura Que eu já tô na página 100 E eu vou tentar fazer essa atualização amanhã pra vocês Mas vamos falar sobre fascismo E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo